Pessoal, vocês estão na TV 247, nós estamos aqui no terceiro bloco, já entrevistando o Venko Zéas, que é um canal super bombado na internet, mas antes de tudo isso, ele é meu amigo de infância, por isso que ele me chama de Reginaldo. Eu te falei, né, quando o cara me chama de Reginaldo, eu falo, puta, é amigo de infância, deixa eu já lá logo dar atenção. Cara, chegou muita, muita mensagem, se eu for ler todas, eu vou passar aqui meia hora lendo essas mensagens todas, é muita gente falando boa tarde, falando que você é da hora, que vem com o Zéas, que gosta do Venko Zéas, e o Fernando Almeida Santos falou aqui, Ferrez, boa tarde, eu sou aqui do Capão, e sempre quis saber por que os produtos da Onda Sul são tão caros, uma vez que a qualidade não era nada espetacular. Fernando Almeida Santos, toma vergonha na sua cara, se falar que o produto não é espetacular, cara, vai na C&A, vai na Besli, vê a qualidade chinesa, vagabunda daqueles produtos, eu não escravizo gente. Ó, pediu pra falar, ô Fernando, Almeida Santos? Vamos falar a verdade. Você acha caro? O cara paga mil reais no Nike e não conhece o dono da Nike. O dono da Nike tem uma ONG na quebrada? Não tem. O dono da Nike tá dentro da quebrada fortalecendo? Tem um programa que entrevista a gente na quebrada? Não tem, né? Mas o cara dá mil reais no dono da Nike, que é capaz do cara passar por... né? De jato e fazendo o que eu colo em cima da gente. Deixa. Agora, Fernando, é o seguinte, eu vou te responder agora sério. Eu não tenho mão de obra de boliviano, não tenho mão de obra escrava de ninguém, as pessoas que trabalham comigo são registradas, as pessoas que trabalham comigo, elas têm direito trabalhista, então não tem como eu fazer uma camiseta a 30 reais como as lojas fazem, as grandes lojas fazem. Então, entenda só, se eu vender um boné a 30 reais, ele tem que custar pra mim 10 reais, né? A costureira tem que costurar por 1 real, o bordador tem que bordar por 1 real. Ou seja, tudo... Eu vou ter que explorar toda uma cadeia de gente pra poder vender um produto pra você de péssima qualidade e ainda vender um produto ruim. Eu desafio você, se você comprar um boné da Onda Sul, ele não durar mais de 20 anos, na sua cabeça eu devolvo o seu dinheiro. Isso eu desafio você, porque a gente tem uma loja há 21 anos, nunca teve uma devolução por um produto rasgado ou ruim. Então, assim, os nossos bonés são bordados à mão, as camisas são bordadas à mão, são costuradas à mão. As minhas oficinas, Fernando, são aqui no Grajaú, são na freguesia do O, são no Jardim Comercial, ou seja, são pessoas que precisam trabalhar e merecem ganhar bem. Então, assim, eu nunca quis ter uma marca pra vender sofrimento e vender barato simplesmente pra ralar ali com o pessoal camelô ou ralar com a loja C&A, Besnik, vende tudo a preço de graça. Por quê? Porque explora as pessoas. O trabalho do Zéas também é assim, com certeza, é um trabalho que é digno e é um trabalho que custa. Não tem como ele, hoje, fazer um trabalho barato pra poder ralar com o tião do bar que tá bebendo. Tem como? Tem como você contratar alguém com o Zéas e pagar o mesmo preço que você vai pagar pro tião do bar que vai fazer o muro torto que vai cair depois? Não tem como. Produto de qualidade, produto de qualidade tem que ter preço. O meu trabalho, trabalho de qualidade, poxa vida, eu tenho que dar o preço, eu tenho que valorizar. tudo tem um custo e o custo, eu acho que hoje a gente tem que ser justo pra você fazer teoricamente o que o nosso amigo Fernando tá pedindo, você teria que tirar de outro pra dar pra ele. Poxa vida, o pessoal tá lá bordando, o pessoal tá na correria, o pessoal levanta cedo, o pessoal pega a condição, o pessoal leva a marmita, poxa vida, nós estamos numa periferia. então eu acho que o meio de valorizar esse pessoal é chegar lá, tá, achou caro, poxa vida, eu tenho dois produtos, esse aqui tá com preço, eu não posso agora, trabalha mais uns 15 dias, trabalha mais um mesinho, deixa por mês, que eu sempre falo, né, pros meus clientes, não dá agora, poxa vida, a gente espera mais um mesinho, mais dois meses, a casa vai ficar aí, a gente... E aí o cara também tem que entender, assim, ele falou aqui que não foi uma pergunta rude, eu entendo, pode ficar tranquilo, eu até respondi brincando e depois respondi sério, mas eu vou te falar uma coisa, cara, com o preço que a gente tá cobrando, a gente não tá conseguindo manter a loja, daqui a pouco a gente vai ter que fechar desse jeito, porque é a Besni do meu lado, é a C&A do outro vendendo um moletom, onde pra costurar pra gente, o cara que costura o moletom, ele cobra 90 reais pra entregar pronto, a gente tem que vender a 150, porque eu pago imposto, pago funcionário, pago aluguel da loja, que no Capão não é barato, então veja só, 90 reais, um moletom nesses lugares custa 70, então eu não sei que mágica que é essa, que custa mais barato do que o cara que produz pra mim, a mágica é o quê? Crianças usadas pra fazer essas roupas, gente escravizada pra produzir essas roupas fora do país, pra quando essa roupa vir em grandes redes, que também compram muito, e aí o cara baixa o preço da produção, todo mundo compra um moletom junto, pra 10 mil lojas, mas o moletom sai barato, pra uma loja só, um quilo de moletom pra mim sai muito caro, então são vários fatores, agora voltando aqui a pergunta, todo mundo é pedreiro na periferia, eu queria te fazer essa pergunta, então, então, com essa, agora eu acho que, eu posso falar que quase que sim, porque com essa epidemia aí, quem não virou pedreiro, quem não era pedreiro, quem não tinha noção, tem que fazer as coisas em casa, quem não é pintor, meu, teve que abraçar, e tem muita gente me agradecendo, Zéias, cara, você me salvou, velho, eu não tinha, meu, eu descobri que eu sou pedreiro, cara, porque teve que ficar dentro de casa, mas também, Zéias, desculpa, teve que aprender, teve que aprender pra fazer alguma coisa, velho, cara, cara, velho, eu vi o cara estragando a parede, meu Deus, o cara tava destruindo a parede, eu voltava e falava, meu, para, chama o Zéias, pra arrumar isso aí, vai com o Zéias, você tem um vídeo chamado, mostra pro seu pedreiro, né, inclusive, né, tenho, eu vou postar um domingo agora, mostra pra sua mulher, mas aí é polêmico, o que eu vou postar domingo, ele é polêmico, porque os caras entram e falam assim, meu, você tá ficando louco, ele deixa no comentário, você tá ficando louco, velho, eu vou mostrar pra minha mulher, minha mulher vai querer que eu faça, é muito bom, não, você tem outro também, que é a videoterapia, como que pode ter uma videoterapia, o cara põe no banheiro, velho, cara, foi uma sacada de mestre, você sabe quantos mil visualizações esse videoterapia, tá? Sim, gigante esse vídeo, um milhão e novecento, é isso? Eu acho que ele chega a dois milhões, chega a dois milhões, esse vídeo aí eu pensei assim, caramba, meu, eu vou ter que tirar um pouquinho o título que tem a ver, pra ver o que que dá, meu, e foi batata, na hora eu coloquei em videoterapia, ele começa, começa fazendo revestimento em um banheiro, cara, mas o vídeo é uma terapia, não é, tem um som bem, muito bacana, tem um som agradável, tá, trabalhando tranquilo, mostrando que não tá sofrendo, tal, 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 só que, só que a tag chamou, porque tinha um comentário, mano, eu achei o bico, tinha um comentário, tinha um comentário bem assim, cara, eu procurei terapia, eu procurei vídeo de terapia, cara, mas isso aqui não tem nada a ver com terapia, mas eu vou assistir, eu acho que a mulher parou o vídeo, não comentou, mas eu vou assistir, aí no final ela falou assim, olha, eu não sei como eu vim parar aqui, ela continuou, né, eu não sei como eu vim parar aqui, cara, mas a música do vídeo, eu tava com dor de cabeça, a música do vídeo, eu não sei se é verdade, cara, mas a música do vídeo, cara, meu, acabou o vídeo, eu tava sem dor de cabeça, falei, é brincadeira, o vídeo é abençoado, tem que fazer mais, se o vídeo tá curando, não tem que fazer mais, e o, como deixar seu cliente feliz, sem dizer nada, esse é o melhor de todos, cara, mas olha os comentários, o pessoal falou assim, é realmente, mestre, não precisa falar nada, o vídeo falou por si só, mas foi o vídeo específico, cara, e eu consegui, nossa, é muito bom, cara, como deixar um cliente feliz, sem dizer nada, perfeito, mas o vídeo também é top, ele também arrebentou na visualização, sim, agora um muito famoso, o seu, é da coluna, gente, vocês tem que estar no, depois que você sai daqui, entra no canal do Zé, vem com o Zé, pra vocês verem o que eu tô falando, tem vídeo, eu acredito que você assistiu esse vídeo, eu assisti todos, ó, o da coluna, que ele vai fazendo a coluna, a coluna, é impressionante, sabe por quê? Porque eu mesmo acho que eu não consigo fazer nada, eu sou o pior cara pra mexer com qualquer coisa, eu vou parafusar, um parafuso e eu fico com dor na mão uma semana, cara, tá ligado? Eu te amo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho